Gente, era pra ter sido realizada ontem a abertura oficial da Expo Rio Preto, mas por causa da chuva a cerimônia foi adiada, mas não tem problema, viu? As atividades já começaram, animais estão expostos e o público já pode visitar o local. São mais de mil pessoas envolvidas na organização do evento, que já é considerado o segundo maior do país. Os estandes já estão cheios de estrelas de peso. Neste aqui, da raça Cenepol, são dezenas de animais que serão leiloados durante a 56ª Expo Rio Preto. Sebastião veio de Barretos e pelo segundo ano consecutivo participa do evento. E não é à toa, a expectativa de faturamento é de 800 mil a 1 milhão de reais. A gente participou de outras feiras, porém, esse ano, em relação ao ano passado, cresceu a feira, está bonita, está aumentando e com uma visão muito comercial. Isso é importante para a gente. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento de Rio Preto, o novo formato da Expo, adotado desde 2017, é mais voltado para os negócios, que aliás, devem movimentar neste ano mais de 4 milhões de reais. Esse ano foi o ano da consolidação daquilo que foi proposto em 2017, os três pilares, parte de negócio, transferência de tecnologia e entretenimento. Resgatar a exposição na sua essência. A feira conta ainda com atrações musicais da região, praça de alimentação, leilões, maquinário agrícola, workshops e a exposição de 11 raças de gado, incluindo a que leva o nome de uma cidade da região, Tabapuã, descoberta numa fazenda da cidade, a raça já está presente em diversos países. Nós estamos numa região aqui agrícola, nós estamos aqui numa região pecuária, nós estamos numa região da agropecuária. Então a exposição de Rio Preto é, vamos dizer, fundamental. Muito bacana, viu? A Expo Rio Preto tem entrada e estacionamento de graça. O evento segue até o próximo domingo.